E agora me escuta, com a base de um mês, um cidadão que o apresentou no parlamento com queira de corrupção grande que tem com o Bushiri, então é uma pessoa aqui, um cidadão aqui, também uma pessoa do Sr. Jan de Reuter, com a outra que há muito tempo para um amigo, tem seu bloco, com certo momento, via abogado, nós precisamos poder rectificar, e a quantidade de mentiras aqui, depois é a constatação só do povo, e há pessoas aqui, com a base de um ano passado, e nós temos que provar, para um ano e meio largo, você busca para trabalhar como coordenador perto de mim, para uma experiência e um expertise com mim também, você tem um respeito para o Sr. Diretor, esse respeito não por você e mais. Para um ano e meio largo, você chama toda a gente em mim, incluindo a minha pessoa, para virar conselheiro de mim para trás, para me possuir uma boa ideia, e como eu estava a avaliar, é tempo aí, para virar se tem uma possibilidade, para me acomodar, se eu olhar direito como um de minha conselheira, na base de sua experiência que eu estava a ter, no momento, como eu não tinha espaço financeiro para tomar como conselheiro, desde o dia aí, e me tinha, e prova não necessário, como eu vou sacar, se eu vou sacar, também dirigiu um e-mail, e me sabe, que também quebra a partir do AVP, também quebra a minha pessoa, como ministro, para sobrar, me não adorar um trabalho. Se a pessoa aí, Sr. Jander Reiter, tem a pessoa que está a fonte principal, da maneira que a senhora Evelyn e a Eva Cruz apresentei ayer, soube isso. Para mim, você quer, está bom para você saber, de que tipo de pessoa, não estava planejando com ele agora, uma pessoa que está a raiar, minha homenagem de turismo que tem, agora está buscando um trabalho, e mais ou menos, uns 6, 7, 8, 1, atrás, agora, a Bicele, que não tinha espaço, lamentávelmente, eu não pude tomar, a dizer, de começar a atacar Toursiman, minha pessoa, e a uma vira, e a homenagem de mamá, que tem, da história do país Aruba. Para o que trata é o reto, com a senhora Evelyn e Eva Cruz, a manda da minha direcção ayer, e a maioria dos membros de prensa estão presentes, que não tem, uma garantia em place, que, segundo a sua fuente, com o senhor diretor, não, não tem pago, quanto a uma alugada, de 2 milhões de dólares, para o que trata de garantia, ou é, com a autorização, de a companhia, que está, vai passear ont, com a tua renda, para o AAC, Bank Guarantee, firmado, da Aruba Investment Bank, seu funcionário, que, com a uma forma clara, da mostra, que tem, e a above-mentioned guarantee, da conta, até com a Augusto 31, de ano, 2013. 3. Só que tem garantia que eu vou pôr para abrir o resto de performance bond. Performance bond, agora já acaba o projeto que vai iniciar, então eu vou pôr um performance bond de um valor de inversão que eu vou pôr assim, em nenhum momento agora que eu não vou pôr de performance bond, algo que eu vou pôr de uma garantia, quando é o momento que a companhia não cumpre com o país Aruba, e não pode chegar e que dá claro com o financiamento, etc., o projeto no Baidor com o país Aruba por claim 3.5 milhão, 2 milhão de dólar, Ford e o grupo aqui.